Olá, um grande abraço, que alegria poder estar aqui no Projeto Palavras da Casa da Rosa. Muito obrigado ao nosso idealizador, produtor, diretor, jornalista Almir Mota, a curadora Júlia Barros e também a Larissa, a Lara Leôncio. Lara Leôncio, muito obrigado por todo esse trabalho de produção, também um abraço ao Joanice e a todos que nos acompanham e que fazem a Casa da Rosa. Para nós é motivo de muita alegria a gente poder estar hoje aqui falando de searencidade em música e poesia, falando de nordestinidade, declarando esse amor às nossas raízes. Em meu nome, Pedro Sampaio, em nome de J. Alencar, nossa gratidão a Deus pela oportunidade e a todos vocês que nos acompanham para que a gente possa estar nesse espaço tão importante, né? Nessa interatividade, neste grande elo entre a música e a poesia, dentro da essência da nossa nordestinidade, com a nossa marca searencidade em música e poesia. E nessa parceria com J. Alencar, tivemos trabalhos que Deus nos inspirou. E essa força, a gente agradece e exalta a todo instante, né? Então, a gente já chega trazendo e abraçando este grande parceiro, J. Alencar. Um grande abraço, J. Alencar. Um grande abraço, J. Alencar. Nova молora, Julia Barros, Joarence e Lara Leôncio e todos do projeto Palavras. Sou grato pela wilt Favorite, de mostrar-nos essa marca searencidade e poesia, algumas faixas do álbum A Vida é uma Escola. E, Pedro e eu, mostramos com fé o nosso orgulho desse chão sagrado, lembrei de uma canção nossa que fala de fortaleza, ou que fala da fortaleza, que é Deus em nossas vidas, para que a gente comece a mostrar nossa identidade, vamos exaltar Deus através dessa canção, Onde Deus Está. Vez por outra alguém vem me perguntar, aonde é que eu posso encontrar Deus, eu respondo sem nunca hesitar, que o encontro em todos os dias meus, encontro Deus na borda, no morvalho, lapetas matas, empolada a foração, no ventre que serve de agasalho, fluindo a vida no seio da gestação. Encontro Deus no sorriso da criança, nas rugas do ancião, com esperança o encontro no beija-flor, gavião no sabiá. Encontro Deus no ar, nos rios e nos mares, no céu, na terra, em todos os lugares, agora responda, onde é que Deus não está? Agora responda, onde é que Deus não está? Agora, para começar a falar do nosso orgulho, de serenidade, da nossa nordestinidade, meu irmão Pedro Sampaio, salva o teu grado, o ético, marcado pelo poema Mote, que é título do teu livro, Minordestinidade Abraçando a Poesia. Em breve, cantaremos ela nesse ritmo assim. Sou sim filho do nordeste, com muita satisfação, enfrentando a sede e a peste, para defender meu torrão. Eu vivo as emoções, de todas as suas tradições, que causa grande alegria, e muita felicidade, é a minha nordestinidade, abraçando a poesia. É a minha nordestinidade, abraçando a poesia. O brado é teu, é nosso, solta o verbo, pedrão, melhor dizendo, solta o verso, poeta. Senhoras e senhores, com vocês, nosso orgulho nordestinizando. E o senhor J. Alencar, que maravilha, né? Então, deixa a gente mostrar aqui para vocês, Minha Nordestinidade, Abraçando a Poesia, que dá título a esse livro, né? Onde nós declaramos, como foi aí na primeira estrofe, cantada pelo meu parceiro J. Alencar. E que a gente diz, sol sim, filho do Nordeste, com muita satisfação, enfrento a seca e a peste, para defender meu torrão. Eu vivo as emoções, de todas as suas tradições, que causam grande alegria, e muita felicidade, a minha nordestinidade, abraçando a poesia. Nordeste da vaquejada, da festa de apartação, da poesia rimada, falando de Lampião, que da história é um pedaço, com sua luta no cangaço, quando das volantes fugia, invadia a sertão e cidade. É a minha nordestinidade, abraçando a poesia. Quem no Nordeste não foi, se esbaldar, se divertir, ver papangus em festa de boi, também ver o boi cair, ou então se encantar, com um vaqueiro a aboiar. Qualquer um se arrepia, com seu canto de saudade. É a minha nordestinidade, abraçando a poesia. O Nordeste, além do sertão, tem também um lindo mar. E toda determinação de nordestino a navegar, o nosso herói jangadeiro, em coragem é o primeiro, enfrenta com maestria, toda a diversidade. É a minha nordestinidade, abraçando a poesia. Nordeste, cheio de fé. Também muita devoção? Tanto homem e a mulher, consagram Frei Damião, outro santo milagreiro. Padinciso do Juazeiro, o povo reverencia. E o tem na divindade, é a minha nordestinidade. Abraçando a poesia, a fé que foi tão altiva, de Dom Helder, o peregrino. Na poesia tem patativa, cada um com um dom divino. Queis o nosso calendário, que dos dois, o centenário, festejássemos com alegria. Pela imortalidade, é a minha nordestinidade. Abraçando a poesia. O nordeste fez escola, e formou já tanta gente. São doutores da viola, pós-graduados no Repente. E quem quiser conhecer, no nordeste você vai ver o Império da Cantoria. Com toda genialidade, é a minha nordestinidade. Abraçando a poesia. Nordeste, de Luiz Gonzaga, e seu Jackson do Pandeiro. Estrela, que não se apaga. De asa branca e boiadeiro. De marinês e sua gente. De forró e muiaquente. Feito o sol do meio-dia, que causa felicidade. É a minha nordestinidade. Abraçando a poesia. Nordeste, do forró bodó. Do chote, chachado e baião. De fazer levantar pó, se não água ao chão. Só que estão avacalhando. É muita gente tocando barulho com baixaria. A fuleraje music sem qualidade. É a minha nordestinidade. Abraçando a poesia. Só tem barulho esquisito. É, cada letra é de lascar. É um tal de Zé Periquito. Com bebê, cair, levantar. Ainda muito me intriga. Cachorra, safada, rapariga. Exaltam muito a putaria. E enfatizam a vulgaridade. É a minha nordestinidade. Abraçando a poesia. Sem letra, sem melodia. É muita expressão rasteira. Já pensou o que diria? Poeta Humberto Teixeira. Nosso doutor do baião. Sentiria decepção com tanta pornofonia. Longe da musicalidade. A minha nordestinidade. Abraçando a poesia. Contra esse enxovalho. De modismos tão mesquinhos. Tem poeta Zé Ramalho. E o gênio Dominguinhos. E o forró sempre bem visto. De Daniel Furtado e Zé Calixto. Que tem letra e melodia. E muita sonoridade. A minha nordestinidade. Abraçando a poesia. Nordeste. Onde pássaro preto. Também se chama graúna. Onde se faz festa em coreto. Para o mestre Suassuna. Que como escritor. Traz esbanjos. Tal qual ao gusto dos anjos. Deixa o comum em agonia. Pela sua capacidade. É a minha nordestinidade. Abraçando a poesia. Nordeste de Maranhão. De Rio Grande do Norte. Pernambuco de Frevo e São. Maraíba terra tão forte. Será com rico Cariri. Preciosidades de pedras no Piauí. São Salvador é da Bahia. Lá tem muita festividade. A minha nordestinidade. Abraçando a poesia. Região de terras boas. Das velas do Mucuripe. Dos marechais nas Alagoas. Da nossa histórica Sergipe. Circundada de beleza. O nordeste é grande riqueza. É para a nossa economia. Fonte de prosperidade. É a minha nordestinidade. Abraçando a poesia. Que abraça você. Aqui no projeto. Palavras da Casa da Prosa. Nesse abraço bem nordestinizado. E versado. Declarando assim neste poema. O nosso amor. As nossas raízes. E tradições culturais. J. Alencar. Quando cada um de nós pudermos reclamar. Ou cantar. Com convicção a paz está em mim. O mundo passará a ser melhor. Que possamos dar em par. A cada amanhecer. Encarnecer. Encarnecer. E abenhecer. Essa paz interior. A violência da noite invade a luz da manhã. A tarde já é uma sorte. Que do medo se fez irmã. A violência calpeia. Nos entregando a má sorte. Enquanto a droga vagueia. Deixando um rastro de morte. Deixando um rastro de morte. Toda essa trajetória. Vai mudando a nossa história. E na paz que é por fim. Pra acabar a violência, eu preciso ter consciência De que a paz, de que a paz está em mim Toda essa trajetória, vai mudando a nossa história E na paz, quero por um fim Pra acabar com a violência, eu preciso ter consciência De que a paz, de que a paz está em mim Pra acabar a violência, eu preciso ter consciência De que a paz, de que a paz está em mim Tenho aqui, Pedro, outra admiração que sinto E por seu amor, a Fortaleza Duplamente ao Fortaleza Esporte Clube E a Fortaleza, nossa capital cearense Pedro, fala-lhe um pouco para todos Que nos acompanham aqui no Projeto Palavras Como nasceu o poema Minha Fortaleza E como virou uma linda canção Na sublime parceria com Chico Paulo Viana E arranjos do mestre genial Adelson Viana É isso, já está essa canção Ela tem uma particularidade, né? Roberto Carlos veio fazer um show Nos 282 anos de Fortaleza E eu fui escolhido da emissora A qual eu trabalhava e trabalho Pra ser o profissional credenciado da emissora Pra fazer a cobertura do evento Na Praia de Iracema, no Aterro Evento onde a Polícia Militar O Corpo de Bombeiros Calculou um público superior A 1 milhão e 200 mil fortalezenses Que foram comemorar o aniversário de Fortaleza E abraçar o rei E isso foi num domingo, né? Caiu um dia de domingo Eu apresentava ao lado do Dr. Nelson Que exato, uma saudade imensa Nos deixou E pra mim fazer O encerramento do programa Levando uma homenagem à Fortaleza E ele chamou no último bloco Ele disse, nós vamos ao nosso comercial E voltamos com o poeta Pedro Sampaio Fazendo uma homenagem à Fortaleza E eu na perna mesmo ali Rabisquei Ali umas palavras, uns versos E mandei pro ar Quando cheguei em casa Tava lá Um Deus nos acuda Muita gente ligando Querendo saber Onde é que tinha aquele triste Que eu tinha encerrado o programa Minha Fortaleza Foi o título E eu Passei pras pessoas O tema diz assim Fortaleza de Irassema O teu sol é um poema Reluzindo o verde mar É também de alencar A loura despulsada do sol Tão linda no arrebol Tão linda no arrebol A fortaleza que fascinas Desperta tanta beleza Hoje eu quero te dizer Tu és parte Da minha vida Que nesta data Tão querida Parabéns Para você E esta Poesia Com a maestria Como você falou Jota De Adelson Viana No ritmo de Chico Paulo Viana Virou esta linda canção Que você confere Nesse clipe Fortaleza Se eu pudesse Nesta data Te presentear Te daria O meu coração E o desejo De te amar Fortaleza de Irassema O teu sol é um poema Reluzindo o verde mar É também de alencar A loura desposada Do sol Tão linda no arrebol A fortaleza de Irassema A fortaleza que fascina Da jangada Da jangada azul é o mar O teu centro Fortaleza Expressa tanta beleza Desperta a nossa paixão Tão linda no arrebol Luz da praça de Irassema Do teu corpo e do teu coração Do teu corpo e do teu corpo e do teu corpo e do teu coração Fortaleza Que alegria Que alegria Que alegria Tu és parte da minha vida Parabéns Do teu corpo e do teu corpo e do teu corpo e do teu coração Do teu corpo e do teu corpo e do teu corpo e do teu corpo e do teu coração Toda luz que me ilumina Vem da luz que me ilumina Vem da luz do teu corpo e do teu corpo e do teu corpo e do teu coração Chegue perto Minha menina Que eu quero me iluminar Eu quero me iluminar É você, raio de luz, fonte de água cristalina Tu és ouro que reluz na riqueza de uma mina Eu quero me iluminar Eu quero me iluminar Quero ser seu companheiro Descobrir de ponteiro Na tua preciosidade de uma joia tão brilhante Um cristal mais importante Que me traz felicidade Quero ser seu garimpeiro Descobrir de ponteiro Na tua preciosidade de uma joia tão brilhante O cristal mais importante Que me traz felicidade Tu me traz Tu me traz Felicidade É a pancada da viola, J. Alencar A Gilton Della Sella Falou agora de uma figura muito querida Ele é campeoníssimo nos festivais E eu tenho um orgulho muito grande Ter grandes parceiros como J. Alencar E dentre esses grandes parceiros Nós temos Pedro Sampaio Tácio Carvalho São muita gente boa Edilson Barros Muita gente boa Que a gente vai falando aqui Depois a gente fala em todos E tem também com Raimundinho Capirotti Jefferson Barreto Orgulho por ser o meu pai Mas a pancada da viola Com Gilton Della Sella Ele viu a poesia A pancada da viola Da grande inspiração E disse Rapaz, o que é isso aqui? Vou levar E ato contínuo Pouco tempo Ele já mandou a música E essa música nós escrevemos Um festival muito importante Realizado pela Universidade Federal Do Ceará Através do seu núcleo de comunicação FM Universitária Com as rádios públicas do Brasil E nós Em 253 trabalhos escritos Nós fomos vice-campeão Em segundo lugar Em música com letra A pancada da viola Que é uma exaltação A esta arte suprema E sublime Lá naquela poesia de amor ao Nordeste Eu falei Da pancada da viola Falei do repentista Da condição de ser Termos uma pátria De violeiros repentistas Essa arte suprema E que a gente exalta Em a pancada da viola Que você confere nesse clipe Na parceria Com Gilton de la Sela A pancada Da viola Diz aí Gilton de la Sela Não existe nós nesse mundo Uma viola em ponteio Uma prova em devaneio Trova Tô versando a ruma A resposta sempre em cima Em qualquer situação Pra manter a afinação Flui o verso da caixola A pancada da viola Me dá muita inspiração Me dá muita inspiração Nessa vida é bom viver Na busca de ser feliz Se mantendo um aprendiz Na arte de bem amar Onde se pode encontrar O prazer da emoção Pra se ter convicção Que o amor não é esmola A pancada da viola Me dá muita inspiração Retrovador Como é bonito cantar Toda beleza da vida Todo balanço do mar Não vai e vem da saudade Só a paixão me consola Nos acordes da viola Do artista popular O coração do poeta Viaja na fantasia Entre a dor e a alegria Exalta seu criador Como se fosse uma flor Desabrochando em botão Canto o mar e o sertão A luta do quilombola A pancada da viola Me dá muita inspiração Não se pode imaginar Nordestino sem farinha Rezador sem ladainha Ditador sem arrogância Um perdão sem tolerância Lucidez sem a razão Estrada sem caminhão Boa pelada sem bola A pancada da viola Me dá muita inspiração Retrovador Como é bonito cantar Toda beleza da vida Todo balanço do mar Não vai e vem da saudade Só a paixão me consola Nos acordes da viola Viola do artista popular Retrovador Como é bonito cantar Toda beleza da vida Todo balanço do mar Não vai e vem da saudade Só a paixão me consola Nos acordes da viola Do artista popular Muito obrigado Jota Por esse carinho que você Passou a sentir pela nossa terra Nosso torrão natal Calcaia Por Fortaleza Você é um caniliense do Ararip Que muito nos honra Com esse amor A essas duas terras Que eu amo Calcaia Meu berço Natal e Fortaleza Minha cidade acolhedora Fortaleza Loura desposada do sol Eu agradeço demais Esse carinho que você tem Então A gente Acompanha agora Essa sua manifestação De carinho e amor A Calcaia A minha Calcaia A nossa Calcaia Pedro Sampaio Meu irmão Acho bonito demais Quando te pergunto Onde nascesse E tu solta o verso Para falar De sua terra Calcaia E de sua cortina Uma grande poesia Em primeira estrofe Dizendo Em meio ao mar Sertão e serra Fez a mão de Deus Criador Nesse cenário Nascer Uma terra Que desperta Com grande amor Só me foi Enquanto era vila Sua gente Pacata e tranquila Porém nunca Fugiu da raia Cantou hoje Cheio de glória Duzentos e sessenta Anos de história Que linda Minha Calcaia Eu quero escrever Uma canção Pra você Calcaia Onde estão Teus índios Quero conhecer Onde estão Teus índios Quero conhecer Sertão e mar Sertão e mar Onde nasce o amor Onde nasce a flor Do meu cantar Do meu cantar Eu posso Enquanto a tua A tua lua Prateada No teu céu Estrelas formando um véu No teu céu Estrelas formando um véu No teu céu Calcaia 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 Meus amigos, um Pedro Sampaio, cabrinha de calcaia Terra de babar apaixonado por Sanfano e Gonzagão E bem quando se junta a outro Pedro Sampaio Lá nas quebradas de Xixique na Bahia Aí vira Uma pedrada de fé Agora a parceria dos Pedro e Sampaio Em encontro com Deus no projeto Palavras Eu encontro Deus no vento, Deus eu encontro o amor Na força do pensamento, no desabrochar de uma flor Encontro no vale e no mar, na serra e em qualquer lugar Ele está na brisa das campinas, o encontro por toda a terra Na preciosidade das minas Eu encontro Deus na lua, com seu clarão Ele está em meu coração, nem precisa eu procurar Está Deus em cada gêmeo, Ele é o próprio oxigênio E preciso pra respirar Eu encontro Deus no vento, Deus eu encontro o amor Na força do pensamento, no desabrochar de uma flor Encontro no vale e no mar, na serra e em qualquer lugar Ele está na brisa das campinas, o encontro por toda a terra Na preciosidade das minas Eu encontro Deus na lua, com seu clarão Ele está em meu coração, nem precisa eu procurar Está Deus em cada gêmeo, Ele é o próprio oxigênio E preciso pra respirar Eu encontro Deus no vento, Deus eu encontro o amor E eu me despeço de vocês, mas cantando Porque a vida é uma escola E exatamente por isso que esse trabalho nos ensina Na vida nunca deixe de aprender Pois a vida jamais deixa de ensinar Nas derrotas não se deixe abater Nas histórias não venha-se a superbar A sabedoria pode estar na expressão Na verdade daquilo que vem falar Tu refletir sobre razão e emoção E até mesmo do silêncio ao calar Lições de vida nos dão conhecimento E se renova E se renova a cada fato do momento Ao aprender se fortalece a raiz Ao aprender se fortalece a raiz Convido que a vida é uma escola E que o tempo atropela quem enrola Por isso seja o eterno aprendiz Por isso seja o eterno aprendiz Por isso seja o eterno aprendiz Lições de vida nos dão conhecimento E se renova cada fato do momento Ao aprender se fortalece a raiz Ao aprender se fortalece a raiz Então deixa aqui agradecer Agora agradecendo a Deus por esta oportunidade Agradecendo a Casa da Prosa Ao projeto Palavras Esse nosso encontro marcante Marcou minha vida Profundamente eu quero agradecer Sei que agora recente Nós lançamos Mororó Em parceria com a professora Esmeralda Costa Mororó Padre vs Tirania Celebrando 196 anos Marcando 196 anos Do fuzilamento de Padre Mororó E também resgatei Recebi ontem Dia 6 Esse trabalho que muito Me honrou a sugestão Do maior fã de Ari Lobo do Brasil O poeta e escritor Professor Severino Pedro de Bezerros, Pernambuco Que nos sugeriu escrever esse trabalho Ari Lobo, um artista brasileiro Com a cara da nossa gente Então a gente deixa esse registro aqui E lembrando que o Ceará é ensinado em música e poesia Pode ir para a sua repartição, para a sua escola Para o seu seminário Uma palestra Trazendo música Poesia Que fala de amor Fala de paz Fala de fé Nosso muito obrigado Eu quero agradecer A todo o trabalho De produção, edição De Daniel Furtado E Glaucio Neide Furtado Do grupo Lint Digital Nosso muito obrigado Ao Mimota A Lara Leôncio E Também A nossa querida Julia Barros Pela acolhida Por nos permitir Participar Desse momento Aonde Nós vamos estar Proclamando A felicidade De ter participado Do programa Do projeto Palavras Da Casa da Prosa A todos nós Muito obrigado E eu encerro dizendo Sem temer a caminhada Vou cumprindo o meu destino Sem cometer desatino Vou aonde Deus levar Eu só vou me preocupar Em andar Sempre na luz Deus não me dará uma cruz Que eu não possa Carregar Meu abraço Meu beijo No coração de todos vocês Compartilhe Divulgue E Fica aqui O nosso Mais profundo Abraço De gratidão A Deus E a Casa da Prosa E a todos Que fazem O projeto Palavras Obrigado gente O nosso O nosso O nosso O nosso E a todos O nosso